Então bora lá rapaziada, que hoje vamos tá fazendo uma competição muito incrível aqui no Minecraft Ben 10 Ai Jinx, meu parceiro, hoje vamos fazer Omnitrix de 1 real versus Omnitrix de 10 mil reais Poxa, como assim, véi? 1 real conta de 10 mil reais, eu não entendi não Então, é que tipo assim ó, aqui nesse bloco de ferro tem os Omnitrix de 1 real, que no caso são todos esses, certo? Aqui no de ouro tem o Omnitrix de 100 reais, que no caso são todos esses No de diamante tem os Omnitrix de 1 mil reais, que os villagers estão até de olho, porque já é o Omnitrix mais caro, olha que pilantrinha, mano É, ele gosta de dinheiro, hein? Não, ele gosta, ele é pilantra E por último temos os Omnitrix mais fortes de todos, que no caso é esse daqui de 10 mil reais Assim, Jinx, aqui tem o meu lado, aqui tem o seu lado, tem um dropper e nesse dropper vai ter todos esses Omnitrix de 1 real até 10 mil reais A gente vai batalhar escolhendo Omnitrix de 1 a 3 e quem fazer 5 pontos primeiro é o vencedor, você conseguiu me entender? Eu entendi, você já sabe, né? Todos os de 10 mil reais vai ser do Raijinx Ai, 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 quero só ver, hein? E bom, se vocês não entenderam, pode ficar tranquilo que vocês vão entender conforme o vídeo for acontecendo Eu sei que tá um pouco confuso porque eu sou muito ruim explicando, mas vamos lá Então, Raijinx, você quer ser o primeiro a roletar ou eu seja o primeiro? Deixa eu ser o primeiro a participar melhor Não, já vai falar que eu vou roletando aqui Não, 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 deixa eu roletar primeiro, pode? Ah, tranquilo, então, pode ir Então, demorou Aqui eu vou roletar 3 Omnitrix e o Raijinx vai poder ter a sorte de vir de 10 mil reais Ou ter o azar de vir de 1 real Mas tudo vai depender da sorte dele Então, Raijinx, ó, peguei aqui, ó, o número 1, o número 2 e aqui vai ter o número 3 Cara, você pegou 3 Omnitrix muito bom, mano Ó, eu vou dar... Não, é assim, eu vou dar a dica É porque, tipo, você pegou de 100 reais, de 1 reais e, se eu não me engano, de 1 mil, mano Ixi, não peguei de 10 mil, então? Não, não peguei de 10 mil, pelo que eu lembro Putz, então eu vou de 2 Número 2? Tá, tá bom Pode roletar os meus aí Vou roletando aqui, então Roletei o primeiro, o segundo e o terceiro, mano Deixa eu dar uma conferida aqui Tá, você... Deixa eu olhar Eu acho que você pegou um de 1 mil Não, você pegou dois de 1 mil e um de 1 real Cara, eu acho que o 3 vai ser o melhor Tomou de 3 Tá incluído, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Posso ver o Omnitrix? Pode vir ver, mano Ih, é o super! Cara, esse aqui é de 1 mil? Deixa eu ver Ele é de 1 mil Hum, ele é de 1 mil mesmo, cara Que parece muito super definitivo, né? Caraca O 1 mil também é bom, hein? O seu também é de 1 mil, né? Ô, então teremos... É Não, o meu não é de 1 mil, não O meu é de 100 reais Ah, o seu é de 100 reais O seu é do herói, pode crer Caraca, então teremos 1 mil reais versus 100 reais, mano Qual você acha que vai vencer, Radinho? Sabe que eu vou ganhar, mano Você sabe Vamos vir no modo aleatório? Configuração, modo aleatório e fantasmático Nossa, que azar, cara Por que eu pego aleatório aqui? Ó, no meu caso você vem aqui em configuração E você clica em aleatório Ah, mas não tem isso não, eu acho Ah, então pode escolher no natural Meu aleatório é o besta, mano Mas eu tenho besta supremo Então, pera aqui Eu tô curioso com isso aqui Eu vou de homem carvão Uh, você vai de chama Então demorou Então vai, Radinx 1, 2, 3 Valendo Toma aí Toma E você vai no tapa E eu dou muito dano? Ah, mano, dá Nossa, é que você é super, né? Uh, 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 uh Nossa, eu me encerrei Omnitrix de mil reais Tem a forma super, né, Radinx? Cara, eu tive mais sorte, né? Até porque eu peguei um Omnitrix mais caro no começo Então, ó Um ponto pro Crazy 1007, meu mano É Só vai ser esse ponto mesmo Porque os outros é tudo meu Já demorou, mano, Raio Roleta aí que eu vou pegar agora um de 10 mil Ó, eu já vou rentrando no primeiro aqui O primeiro é da hora O segundo também é muito da hora E o terceiro Ah, é da horinha também Eu vou no segundo porque o entusiasmo foi maior, mano Ó, vou pegar aqui o seu Ó, número 1 Número 2 E número 3 Eu vou dar uma dica Você tem um relógio de 10 mil aqui, cara Mano, eu vou no número 2, mano Ah, você acertou o de 10 mil, mano E você não Eu não acertei? Qual era o meu de 10 mil? Eu parei na sacanagem Eu parei na sacanagem Nossa O 10 mil, mano Era esse aqui, mano O Bill? Aham Nossa, cara Eu peguei na sacanagem pra você não pegar ele Ah, velho Tá bom, tá bom, mano Eu quero ver aqui se você tem a sorte Vai lá pegar o seu, cara Qual que é esse? Qual que é o nome dele? Ah, é o definitivo É o super definitivo, tá ligado? Esse é bom, hein Esse é bom Eu já peguei aqui meu alien Vou de 4 Então ele é? É Eu vou de... Poxa Eu acho que eu vou de é cueca, hein, mano Ah, é cueca supremo? É cueca supremo Nossa, bonitão, hein Não, ele é muito bonito Teve o pinete aqui, a Adam, rapaziada E agora o é cueca, ó Se liga, ele tá muito lindo, velho Você viu que ele tá de frente? Ele tá com um negocinho na cabeça Na cabeça Não sei se é pro definitivo Não sei se é pro definitivo, não sei se é pro definitivo Não, é porque é o definitivo, tá ligado? Muito da hora Então vai 1, 2, 3 Valendo Mano, toma já o risco Nossa Eu não posso deixar esse toma E se você continuar com o poderzinho, você nunca vai me dar dono Ei, sai daqui, sai daqui E na mão? Sai daqui, sai daqui Sai daqui Beleza Sai daqui, sai daqui Mano, o problema é que você é muito rápido, velho Nossa, mas... Não, mano, o teu soquinho vai de ar, mano O seu também é muito... Uuuuh Caraca, Rajix, eu ganhei de você com o Omnitrix de um real, mano Mano, eu fiz a escolha errada Eu escolhi o olho errado, mano Cara, eu ganhei com o Omnitrix de um real Não, você tem noção disso? É, é, eu bobei, né Essa foi a escolha do Robinho Mano, galera, vocês estão vendo Até que o Omnitrix de um real O Crisinho tá jogando muito Roleta aí os meus aí, por favor, cara Ó, vou roletar o primeiro O número 1 é da hora O segundo também é da hora Eu não sei qual que é esse, na real E o terceiro... Ah, nenhum ruim, mano, ó 2 de 10 mil e 1 de 100 reais Cara, eu vou no 1 que eu ainda não fui 1? Aham Ó, vou pegar aqui o seu O seu tem o número 1 aqui O número 2 aqui E o número 3 Cara, você tem 2 de 1 real E um de 10 mil, mano Eu vou no número 3, mano Ufa, tá, você pegou um de 1 real Tá, você pegou um de 10 mil Eu peguei um de 10 mil? Uhum Deixa eu ver Pegou a quantia que eu pego Ah, o Super Omnitrix definitivo E ele não tem o modo aleatório Por quê? Me perre Ah, esse aqui tem o aleatório, mano Você pegou o prototipo, né, mano Será que tem o Ratch Supremo? Mano, tem o Ratch Supremo Ah, não, sério? Eu te mando a real, Radix Que você vai te descer na porrada É, eu pego Eu achei que não tinha Aham, mano Deixa eu te mandar a real, Radix Mano, eu vou tentar com isso aqui, mano Uh, o diamante Nossa, mas eu não ganho vida É porrada Mano, eu tenho 2 hotbar de vida Eu acho que é porrada, hein Ah, então vamos Vai, 1, 2, 3, vai Beleza Toma cuidado com seus poderes Toma Nossa, dá muito dano Nossa O Ratch, mano Você quer vencer mesmo? É só chamar o Ratch, né, cara? Mano, não dá, véi Mano, foi a batalha dos meus 2 alis favoritos Só que Radix Radix 3x0 Mano, será que hoje teremos um 5x0, Radix? Não, não Calma, calma Tô me ajeitando, amiga Tu tá se ajeitando, então? Tô, tô Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, ó Não, pode se ajeitar Mas você sabe o que tá faltando a ajeitar, ô Radix? Fala pra mim Tava faltando, vocês que estão assistindo esse vídeo Ajeitar o seu like, galera Se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixa o seu like Deixa o seu like e comenta a palavra batata Só pra eu saber quem tá assistindo até essa parte aqui Que eu vou tá deixando o coraçãozinho, demorou? E aí, Radix? Mano, dois pontos, eu venço, hein? Não, 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 não Ó, vai ser 5x3 com facilidade Tá bom, tá bom Pode relitar aí os meus Que eu quero ver se vai ser facilidade mesmo Já foi o primeiro O segundo aqui também E o terceiro Cara, ó, menino, tem que se dar horas Mas você não pegou nenhum de 10 mil Deixa eu olhar aqui, ó Eu quero 3, mano Quero 3? Tranquilo Mas você pegou, ó Um de 100 reais e dois de mil Sério? Pô, espero que eu tenha pegado o de mil Posso roletar o seu? Tranquilo Ó, número 1 aqui o seu Cara, se eu não me engano Olha, eu quase falei merda aqui Mas tá bom Mano, você pegou dois de mil reais e um de 10 mil Se eu não tô errado, mano Tá, eu quero o terceiro, mano Ufa! A gente acha que vai ser 4x0 com o Crazy, mano Mano, tu pegou um da hora, mano Deixa eu ver Ué, eu peguei o tunado? Pegou Uuuh, eu acho que vai ser Ah, você já pegou isso também Vai ser Ai, vai ser, vai ser Tunado Quem eu vou querer tunado? É, eu preferi Eu vou querer uma enxurrada, mano Uma enxurrada tunado, velho Deixa eu ver Mano Quer detectar eu aí de novo? Quer detectar eu aí Quer detectar de novo, mano Nossa, eu vou trocar então Vou trocar então Não, eu vou trocar, eu vou trocar Eu vou trocar Que isso? Quatro braços roxosos, mano Vamos aí? Vamos Um, dois, três e valendo Tô de quatro braços tunado, velho Nossa, mas acho que não vai ser suficiente não Pode ser uma condição Nossa senhora Nossa Passa a minha tela do computador, mano Ah, mano É, é Esse que é o coisa positivo, né Do KineTrix Eu acho que é por isso que ele custa mil reais É por conta do Alien X, né, mano? É, mas é difícil também Eu tive que detectar Sorte que não deixou eu detectar mais uma vez É, sorte, sorte, mano E aí eu tava com enxurrada com um Alien muito forte Acho que é por isso que é o Alien X Tá bom, você fez seu primeiro ponto, o Alien X Tá, três e um É, já vai detectar do primeiro aqui, ó Não, demorou, demorou Vou roletar porque isso aí foi sorte Só pra você não perder de zero, ó Seu Omnitrix número um O Omnitrix número dois E o Omnitrix número três Você pegou três Omnitrix Bom, essa é minha sorte, mano E um deles... Eu pulo dois, hein, mano Ufa, você pegou o pior Pegou o pior Ah, mano, eu só pego o pior Pegou o pior Roleto dos meus Por favor, que você pegou o pior O primeiro, você pegou um de... Ai, caraca, eu quase falei um O segundo aqui E o terceiro Tá, você pegou o daorinhas, mano Mas eu acho que é tudo de cem, mano Eu vou querer o de dois, mano Dois, o dois Ah, não Você pegou o único e não é cem Acabei de ver que não é Sério, deixa eu ver Droga Nossa, peguei o definitivo, mano O definitivo dizem que é o mais forte Porque não tem dois Nossa, e eu me ferrei Cara, eu acho que eu vou no modo aleatório, hein Se eu tivesse aqui, eu ia também, mano Ó, toma Aleatório e quem eu peguei? Oxi, Shadow Man, esse eu não conheço Esse eu não fiz Ah, então vai de novo, mano Que isso aí, nem eu sei que é isso, hein Esse eu não conheço, vai Pode ir no aleatório de novo? Vai no aleatório, hein Ó, tem aqui recalibrar Caraca, tem esse negócio de recalibrar Eu acho que eu evoluí meu Omnitrix Ah, mas isso eu também fiz Em um desses eu recalibrei, mano Ele evolui, né É da hora isso Eu não sei se eu evoluí ele, mas Ah, tudo mudou Ah, mano Eu não sei se tá tão bem aqui, não, velho Eu acho que eu deixei ele pior Mas eu vou de Power World Pelo menos, porque se eu não me engano, é o diamante Ah, então eu vou nesse, mano Oh, metalizei, hein Toma Ih, você vai perder, hein Vai Um, dois, três E valendo Toma Mano, nada de dano Sério? Não, eu tomo um coração, pra ser sincera Toma Nossa Cara É muito bom, né Pegar o Omnitrix de 10 mil, né, mano Olha as coisas que eu tenho Eu simplesmente recalibrei o Omnitrix de 10 mil, Ranjinks E deixei ele mais forte, mano Bom, agora falta um ponto pra eu ganhar, velho E falta muitos pontos pra você ganhar, Ranjinks Tia Cris Relaxa, mano Você já conhece Eu sempre ganho, mano Fica tranquilo Que tá começando ainda, mano Eu vou roletar o seu primeiro, então Já que você tá confiante Pode ser? Tranquilo Pode roletar, hein Ó, número um Número dois E por último O número três Cara, a notícia ruim é que você não pegou nenhum de mil reais, eu acho, cara Nem 10 mil Mano Um Deixa eu ver Você pegou o melhor, mano Você pegou o melhor dessa vez Tá, agora eu vou aqui no teu Tá, esse aqui é razoável Razoável, razoável, mano Eu vou no dois Tranquilo, tá A sorte que você não pegou uns 10 mil que eu te trollei, mano Ai, ai, ai Tinha uns 10 mil aí, mano Ô, carne e tricks, cara É, eu peguei um de mil Eu vou esperar você pra detectar, mano Uh, tu nadinho, hein, mano É, tu nadinho Cadê você? Eu tô aqui, mano Qual vale você vai? Vira aí Calma aí que eu tô tendo que decidir ainda, mano Demorou Ah, eu vou nesse, mano Demorou? Deixa eu detectar Ah, mano Eu peguei o chama, velho Vai Um, dois, três Nossa Valendo Esse é o único diamante que não tem aquele pinho na mão pra bater, mano Sério? Aham Ai, vamos ver se na mão tá muito dano Nossa senhora Terrou, mano Ai Não Não tinha como, não tinha como É muito forte o tunado, cara Mas eu vou te falar que eu tinha só uma barra de vida, mano Sério? Aham Nossa, mas é muito mais forte Coloca o seu ponto aí, Rai Jinx Peraí que eu te apagar o foguinho Agora eu vou colocar o meu ponto Porque vai ter o time da virada, né? Mano, o time da virada sou eu, mano Então, não tem como Se eu já tô ganhando, não vai ter o time da virada Não, 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 não Ó, vou roletar aqui o seu, beleza? Tranquilo Ó, você pegou o número um O número dois E o número três Você pegou Ó, vou falar legal aqui Você pegou mil reais, mil reais e dez mil reais Mil reais dele Calma aí Ai, me perdi já Tá, eu vou no último Uh, 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 boa Você poderia ter pego o Biomini Tricks, cara Tá, o primeiro já veio aqui O segundo também já veio Ai, cara E o terceiro, tá Eu vou no um, eu vou no um Você vai no um? Tá, 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 tá Tá suave, mano Eu acho que eu Dependendo de qual American você peguei Dá pra ir Deixa eu ver Você pegou um de cem reais, mano Nossa, eu perdi Uh, é de cem, mano Ah não Ah não É de mil Nossa, eu estou moret cana Calma, eu vou ver se eu acho algum da hora aqui, mano Vamos ver esse Boa Eu vou de gigante, mano Não tô nem louco, né? De cima, eu vou de Vaxauriano, mano Então vai Um, dois, três Valendo Beleza Droga, droga Poderzinho, não Poderzinho Toma Ah, é muito forte? Mano Ah, se derrotou Você me derrotou, você me derrotou Uh, derrotei mesmo? Aham, derrotou, derrotou, mano Ah, cara, velho, você não era muito forte o gigante Mano, você tá quase empatando o jogo, ô Rajinx Eu falei, mano, eu falei, tô chegando, tô chegando Agora eu vou jogar de verdade, é porque eu não queria, tipo, ganhar por muita diferença, Rajinx Não, 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 você tava jogando sério que eu sei Nada disso, só vou roletar aqui o seu, vamos lá, ó Roletei, roletei mais um e roletei mais um Eu acho que você ganhou de 10 mil, um de mil, ou de 100 e um de um real Cara, eu tô curioso, mas eu vou no um, mano Ufa, você pegou o de um real Ai, meu Deus, mano, que saco, mano Olha o primeiro aqui já, o segundo e o terceiro, mano Eu vou no segundo Ufa, ufa Ah, deixa eu ver o que tinha Tinha o definitivo super, mano Nossa, eu também peguei o de um real E tinha dois e boot Ah, eu peguei um de um real, véi Nossa, que sorte, mano, que eu tenho, mano Tá, deixa eu ver aqui que... Não, mas eu peguei um de um real também É, você pegou um de um real, pô Tá, já sei meu alien Eu vou na confiança, hein, mano Tô com o meu, tô com o meu Mas eu vou na confiança que eu sei de uma coisa só desse Homem que eu sagoi, mano Um alien X, né Que esse aqui é forte Ah, então demorou Vai, um, dois, três Ah, eu não quero de alien X, mano Valeu Toma, toma Eu não sei quanto dano eu dou, mano Toma, nada até agora No formato bola eu não tomo nada Ih, no formato bola eu não tomo nada Ai, eu fui roper Por quê? Porque eu tomo um daninho teu Não tomo tanto dano, não Mas, tipo, eu acho que eu ia dar dano Tô ligado Ai, calma aí Mas quando eu saio do formato bola eu tomo muito dano Então eu tenho que tomar cuidado Mas você rouper, 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 rouper Ai, calma aí Talvez não, mano Eu tô com quatro coração Uuuuh O bala de canhão é vitória na certa, Rajin Você sempre é vitória na certa Vem aqui, vem aqui, Rajin Você viu o placar? Vem ver o placar Ah, que droga, mano Você gostou? Você gostou? Não, eu não gostei nada disso Não, não Mas pode falar, meu mano Raio Esse mini game, tipo, de mil reais e dez mil reais São os melhores até agora, né Cara, é divertido demais também, né É que você sabe qual tem que você pode pegar, né E daí tem que achar o valorzinho É, você tem que adivinhar o valor Bom, galera, essa foi a primeira vez que eu fiz um mini game desse Se vocês gostaram, eu posso estar fazendo a parte dois Então vamos estar deixando mil gostei Se bater a meta de mil likes, eu vou estar fazendo a parte dois Então, canal do Rajin aqui está na descrição Deixa o like, inscreve-se no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau